Fala galera, beleza? Emineste aqui trazendo mais um vídeo do quadro que vocês mais gostam aqui do canal, o Enredo com Spoilers, dessa vez para concluir a história da gangue de Dutch. Não se você sabe muito o que aconteceu com eles antes dos eventos do 2, mas aqui no primeiro ele se encerra. E antes de continuar, peço a vocês que deixem aquele like aqui nesse vídeo, porque dá muito trabalho para fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Então bora para mais um Enredo com Spoilers, com a história completa de Red Dead Redemption. A história do primeiro jogo se passa em 1911, 4 anos após os eventos finais do 2. Quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar no card aí em cima e na descrição. É muito importante que vocês vejam para entender o contexto aqui. Bom, o protagonista do jogo é o John Marston. Ele nasceu em 1873, seu pai era um imigrante escocês e sua mãe era uma ex-garota de programa. Ela morreu no parto e seu pai faleceu alguns anos depois, quando o John tinha apenas 8 anos. Depois disso, ele foi enviado para um orfanato, mas acabou fugindo e vivendo nas ruas. Naquela época, ainda mais na idade dele, era complicado ter uma vida assim, na rua, saca? Ou a pessoa morria de fome ou entrava na vida do crime. E como o John sobreviveu, fica claro qual opção ele escolheu, né? Aos 11 anos, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Ele atirou num homem, mas ele mesmo diz que não foi culpa dele. Talvez foi por legítima defesa, não se sabe. Um ano depois disso, ele foi pego roubando e quase foi enforcado. Como eu disse no vídeo anterior, quem salvou ele foi o Dutch. Como seu pai biológico morreu muito cedo, o John via Dutch como uma figura paterna. E naqueles tempos, foi exatamente isso mesmo. O Dutch ensinou ele várias coisas, como a ler e escrever, caçar, só que ensinou coisas ruins também. A partir daí, vários anos se passam, acontecem os eventos do segundo jogo e no final, lembram que o agente Edgar Ross encontrou a fazenda do John. Pois é. O Ross vai ser pro John, assim como Milton foi pro Arthur, um verdadeiro FDP. De início, ele chama o John pra uma conversa e fala mais ou menos assim. Cara, você cometeu muitos crimes no passado, mas eu vou te dar uma chance de se redimir. Você só vai ter que trazer pra mim seus ex-companheiros, irmãos, o Bill, o Javier e o Dutch. Simples assim. E pra te incentivar, eu prendi sua esposa e seu filho, tá? Então, por livre e espontânea pressão, o John sai em sua jornada pra pegar seus ex-companheiros de gangue. Vale lembrar que pode até ter se passado quatro anos, mas foi o suficiente pra mudar muita coisa naquela região dos Estados Unidos. O local teve alguns avanços tecnológicos, assim como o país inteiro também. Mas o que mais chama atenção é que cada vez mais as gangues iam desaparecendo, não tinha espaço mais pra foras da lei. Continuando, a saga de John começa numa cidade chamada Armadillo. Lá ele conhece um homem chamado Jake. Ele foi contratado pelos agentes pra servir como guia de John. Em seguida, eles vão até o paradeiro de Bill, no Forte Mercer. Ao chegar no portão e confrontar seu antigo companheiro, o John primeiro tenta amenizar as coisas e pede pra que ele se entregue ali numa boa. Só que o Bill, cara, agora tinha sua própria gangue e vivia num local quase impenetrável. Claro que ele não iria se entregar. Sem escolha, então, John decide atirar, mas antes que ele pudesse pelo menos pegar seu revólver, um dos capangas atira nele. Ele desmaia e fica estirado no chão por um tempo até que, por sorte, uma mulher chamada Bonnie, que passava por ali, aparece e o resgata. Ela leva ele pra cidade e cuida do seu ferimento. Quando ele recobra consciência, os dois conversam um pouco e ele conta tudo o que aconteceu. Pra retribuir o favor, John ajuda a Bonnie com algumas coisas, como patrulhar o local, cuidar do gado, domesticar alguns cavalos. Enquanto isso, ele bolava um plano menos suicida, sabe? Pra enfrentar o Bill. Enquanto eles faziam essas coisas, a Bonnie dá a ideia do John buscar a ajuda do Marechal Johnson em Armadillo. Ele faz isso e, ao falar com o Johnson, ele diz que Bill e sua gangue estavam fora de sua jurisdição e que, além disso, ele tinha outros problemas locais envolvendo outras gangues. Então, ficaria difícil ajudá-lo por enquanto. Como nada nesse jogo é de graça, o John decide ajudá-lo com as gangues locais e, em troca, o Johnson ajudaria ele depois. A primeira coisa que eles fazem é tirar de circulação um homem chamado Walton. Ele tinha sua própria gangue e ela era uma das mais violentas e perigosas da região. Depois disso, eles acabam com a gangue Bollard Twins, que roubava gado na região. Por fim, eles se envolvem com mais uma gangue e, dessa vez, a coisa era tensa, porque essa gangue era pior que a de Walton. Eles queimavam fazendas, queimavam pessoas vivas, ainda vivas, estupravam mulheres e, depois, degolavam elas. Era bizarro mesmo. Ao chegar num dos locais que foram atacados por essa gangue, eles encontram um cenário completamente insano. Tinha sangue e corpos por todos os lados. Depois de libertar os reféns e matar alguns capangas, o John descobre que essa era a gangue de Bill. Ele o encontra novamente nas montanhas e, mais uma vez, o John pede para ele se entregar. A resposta de Bill se chama bala. Com isso, um tiroteio acontece e, no meio da confusão, Bill consegue fugir, mas eles capturam Norman Dick, que seria o braço direito de Bill. Eles o prendem, mas, alguns dias depois, um dos capangas de Bill tem a cara de pau de ir pessoalmente na porta da delegacia falar que eles capturaram a Bonnie e que queriam fazer uma troca. A Bonnie por Norman. Eles aceitam, mas estava na cara, que era uma armadilha. Mesmo assim, John consegue salvá-la. Já o Norman foi morto por sua própria gangue. Com tudo isso feito, Johnson finalmente resolve ajudar o John. Só que ainda faltavam algumas coisas. Eles não poderiam ir para lá e simplesmente chegar atirando. O John já fez isso uma vez e se deu mal. Aliás, também o Bill estava num forte, então seria complicado. Enquanto ele fazia esses trabalhos com o Johnson, John conheceu três pessoas que prometeram ajudar ele. O primeiro é o West Dickens, um vendedor ambulante que não passava de um vigarista. Ele diz vender elixir que tem o poder de fazer curas milagrosas, mas é pura lorota. O John o encontra caído no meio da mata, baleado e quase morto. Ainda bem que o protagonista estava por perto e o salva. Quando ele se recupera, o John começa a ajudá-lo nas vendas. Eles passam em algumas cidades, depois participam de corridas, até que Dickens decide retribuir o favor e promete emprestar a carroça para o John usar durante a invasão. Mas com uma simples carroça, não daria para invadir o local. Assim, Dickens pede ao John para procurar um homem chamado Seth, porque ele teria acesso ao forte. Chegando até ele, John percebe que o cara tem alguns neurônios a menos, para não falar todos. Ele vivia roubando túmulos à procura de coisas valiosas. Quando o John o encontra, ele estava procurando um tesouro específico de um mapa que ele encontrou, só que seu antigo parceiro passou a perna nele e roubou metade desse mapa. Então, ele pede ao John que o ajude a encontrar o pedaço do mapa e o tesouro também. Assim, John o ajuda e tudo que ele encontra é um olho de vidro. O Seth fica completamente frustrado, mas mesmo assim decide ajudar o John. Agora, além de soldados, uma carroça e acesso ao forte, ele decide pegar uma coisinha, um elemento surpresa. E esse elemento surpresa, o Dickens diz que um homem conhecido como irlandês poderia ajudá-lo a encontrar. O John chega até ele e chegou a tempo, porque ele estava quase sendo morto por outros dois caras. O John salva ele e depois vai direto ao assunto. Ele queria uma metralhadora giratória. O cara diz que alguns mineradores ali perto tinham uma. Sabendo disso, o John invade o local e rouba a arma. Agora estava tudo pronto, o Seth abriria o caminho, o Dickens iria entrar com a carroça com a desculpa de que queria vender alguma coisa e assim que ele O plano é um sucesso, eles acabam com a gangue, mas tem um porém. Eles interrogam o Capanga, que diz que Bill tinha ido pro México um dia antes. O John conclui que ele deve ter ido se encontrar com o Javier. Até que, por um lado, isso poderia ser interessante, porque ele poderia matar dois coelhos numa cajadada só, já que Javier estava na sua lista também. A partir daqui, a jornada de John vai pro México. O irlandês ajuda ele a atravessar a fronteira de balsa. E o engraçado aqui é que ele diz que tem vários amigos na fronteira. Só que não era nada disso. Os dois são recebidos a bala, e se não fossem as habilidades de John, os dois teriam morrido. Chegando no México, o irlandês diz ao John que ele poderia começar sua busca na cidade de Chuparosa. Seguindo pra lá, ele não é tão bem recebido assim, como não foi na fronteira também. Três caras começam a tirar sarro dele, provocar, chamando ele de gringo, não sei do que. A princípio, o John não queria confusão, mas os três são tão insistentes, que o John perde a paciência e atira neles. Vendo isso, um pistoleiro famoso chamado Landon Ricketts aparece e puxa assunto. Ele diz que o John é bom com armas, mas poderia melhorar, e com isso passa pra ele algumas dicas. Além disso, ele conta o que estava acontecendo na região. Essa parte do país estava passando por um momento difícil, porque estava rolando uma guerra civil. Alguns dias depois, Ricketts lhe apresenta um homem chamado Emílio Fortuna. Ele sabia de um tal Escoela, mas não sabia se o seu primeiro nome era Javier. Depois disso, eles decidem resgatar a irmã de Emílio, que foi presa numa dessas prisões aí do governo, porque ela poderia ter informações. Seu nome é Luisa Fortuna, e quando o John a resgata, ela diz que o nome de Javier era muito falado na prisão, dando a entender que ele poderia estar por perto e que talvez estava trabalhando pro governo. Outra coisa é que Luisa é meio que namorada de um homem chamado Abram Reyes, líder da gangue dos rebeldes. Aí o John pensa o seguinte, bom, o Javier pode estar envolvido com o governo e tudo mais, e os rebeldes podem ter informações e até mesmo me levar até ele. Então por que eu não trabalho pros dois lados, né? Assim eu posso ter mais chances de pegar o cara. E é exatamente isso que ele faz. Em seguida, ele vai até a cidade de escaleira conversar com o coronel do exército mexicano chamado Agustin Allende. Mas antes de chegar até o coronel, ele conhece o capitão Vicente de Santa. Ele tenta intimidar o John no começo, falando que um gringo não poderia simplesmente chegar ali e querer falar diretamente com o coronel, mas tudo não passou de uma brincadeirinha e eles conversam numa boa. De Santa fala sobre a guerra, mas na visão do exército. O John já tinha ouvido o lado dos rebeldes quando conversou com o Ricketts e agora ele ouviu tudo do lado do exército. Na conversa, ele pergunta por Bill e Javier. O De Santa diz que não sabia deles, mas que talvez eles possam estar com os rebeldes e trabalhando junto com o Reyes. Além disso, ele diz que se o John ajudar ele na guerra, ele poderia conversar com o coronel. O John decide ajudar e depois de fazer alguns trabalhos, ele finalmente conhece esse coronel. O cara, velho, é um verdadeiro ditador, tá nem aí pra nada. Ele tortura pessoas, abusa de mulheres, tem vários vícios, enfim, nada confiável. Mas isso não era da conta de John. Tudo que ele queria eram informações mesmo. Ao falar com o coronel, ele diz que o pai de Javier trabalhou pro seu tio e que com certeza ele tava do lado dos rebeldes. Como eu já disse pra vocês, nada que é de graça, mano. Ele diz que ajudaria o John a encontrar os dois em troca de favores. No começo, o John fazia sem questionar, mas na medida que ele pedia mais coisas, ele começou a se questionar se tava mesmo fazendo o certo ajudando o exército, já que eles pediam pra ele matar pessoas, queimar casas, sequestrar mulheres, pra eles abusarem, né? Entre outras coisas. Assim, ele começa a ajudar mais os rebeldes. Quando ele decide falar com Luisa, ela diz que Reyes foi capturado, o John decide resgatá-lo e, de quebra, tentar pegar algumas informações de Javier, já que supostamente, segundo o coronel, o Javier poderia estar com ele. Com a ajuda de Luisa, eles invadem a prisão e o John salva ele de ser fuzilado. Depois disso, os dois conversam um pouco, mas ele nem pergunta o que queria. Depois disso, o John recebe uma informação de que o coronel queria falar com ele, talvez já tendo algumas pistas de Javier e de Bill. Ele diz que tanto o Bill quanto o Javier foram capturados e estão presos na cidade de Chupa Rossa. O John vai até lá, mas era uma armadilha. Eu falei que o cara não era confiável. Eles descobriram que o John ajudou o Reyes anteriormente e prepararam essa surpresa nada agradável. Ele iria tomar um tiro no meio da cabeça, mas o Reyes aparece na hora certa e o salva. Agora era hora de ficar somente de um lado. O John retribui o favor e detona o exército mexicano. Na sequência, eles começam a trabalhar juntos. Eles tentam, de todas as formas, enfraquecer o exército, roubando seus suprimentos e matando alguns gatos pingados por aí. Até que Luisa descobre que The Santa não estava no quartel-general e essa seria uma boa hora para uma emboscada. Eles conseguem e John interroga. Depois de uns murros no meio da face, ele abre a boca e diz que Javier estava num lugar chamado Casa Madrugada. É óbvio que era mais uma armadilha. Eles são atacados por vários soldados, mas conseguem se defender. Depois de alguns dias, o John vai encontrar com o Reyes novamente e o líder do Sebeldes tinha recebido algumas informações bem importantes. A essa altura, o John já sabia que o Bill e o Javier não estavam com ele. Na verdade, era muito pelo contrário. O Reyes descobriu que assim que eles chegaram no México, o coronel ofereceu proteção a eles em troca de trabalhos. Além disso, dessa vez, ele descobriu também o real paradeiro de Javier, que era o mesmo presídio que ele salvou o Reyes anteriormente. Como de costume, um tiroteio insano acontece e John fica cara a cara com Javier. Eles conversam por um momento, até que ele joga uma caixa em John e foge pela janela. Mesmo assim, o John consegue pegar ele do lado de fora. Nesse momento, o jogador tem a opção de matá-lo ou não. Independente da escolha, Ross aparece e leva Javier. Quando o John volta, ele fica sabendo que Reyes foi preso mais uma vez e, mais uma vez, o John salva ele. A cidade de Escaleira estava um verdadeiro caos. Isso porque os rebeldes chegaram até lá e estavam indo com tudo. O John se junta à batalha e, depois de uma matança, eles invadem o quartel-general e percebem que o Bill e o coronel fugiram de carroça. Uma perseguição acontece, mas, rapidamente, eles conseguem interceptar e cercam os dois. O coronel até tenta usar o Bill para se salvar, mas não teve jeito. John atira no coronel e Reyes em Bill. Após isso, os dois se separam, Reyes assume o controle da região e John volta para Blackwater. Ele diz a Ross que cumpriu sua missão e exige ver sua família, mas Ross diz que ele precisa fazer mais um serviçinho. E seria, dessa vez, o último. Encontrar e matar o Dutch Van Der Linde. Só que, dessa vez, ele não faria isso sozinho. Junto com Ross e mais um agente, eles rastreiam Dutch e, a partir daí, uma verdadeira guerra acontece. John, os agentes e o exército americano se juntam para enfrentar um batalhão de bandidos liderados pelo Dutch. Depois de um tiroteio, John encontra seu antigo líder, assim como ele fez alguns anos antes, quando enfrentou o Micah. Quando eu vou embora, eles encontrarão outro monstero. Eles precisam, porque eles precisam justificar seus pagos. Isso é o seu negócio. Nos tempos já passaram, John. Depois de um discurso, Dutch resolve se suicidar e John tem sua família de volta. Finalmente! Abigail e o Jack retornam para a fazenda e eles poderiam ficar em paz. Mas poderiam, porque a paz não duraria muito. Lembra que na cena anterior, o Dutch disse mais ou menos assim, quando eu me for, eles vão procurar outro monstro para justificar seus salários. E Dutch foi um vidente, ou ele sabia das coisas mesmo. Porque depois de um tempo, o Ross volta para a fazenda, mas não era para pedir nada não, e sim para matar o John e sua família. A princípio, eles conseguem se defender, mas eram muitos soldados. O agente não foi lá só com detetives, e sim com o exército também. Assim, o tio morre no confronto, e percebendo que a cada soldado morto, outros desapareciam, o John decide se sacrificar para proteger sua família. Ele põe os dois num cavalo e pede para eles fugirem sem olhar para atrás. Na sequência, acontece uma das cenas mais memoráveis da história dos games. Sim, o protagonista é fuzilado. Abigail e Jack escutam os tiros e resolvem voltar, encontrando o corpo de John no meio de uma poça de sangue. Eles o enterram no topo da colina, que dava até uma bela vista para a fazenda. John, assim como Arthur, foram protagonistas memoráveis. Sobre o Arthur, eu falei no Enredo do 2, e John lutou contra tudo e contra todos para proteger sua família, e conseguiu. Ele levou tiros, matou ex-companheiros, lutou em guerras que não eram suas, tudo isso para ser traído e morto em sua própria casa. Assim, três anos se passam, e Jack dessa vez está olhando também o túmulo de sua mãe, que morreu por causas desconhecidas. Agora mais velho, mais maduro, ele decide buscar vingança, ele vai até Blackwater, e depois de conversar com algumas pessoas, ele descobre a localização de Ross. Ele vai até o traidor e diz que era filho de John. Ross não demonstra nenhum arrependimento e ainda pede para o moleque ir embora antes que ele o mate também. Jack se recusa e um duelo começa, acontecendo assim o final do game. Nesse final, Jack é mais rápido e consegue vingar a morte de seu pai. Então é isso galera, essa foi a história completaça de Red Dead Redemption para vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe aquele like, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, se inscreve no canal para receber mais enredo com spoilers, e me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, e até mais, fui, tchau!